E aí, Survivors! Estamos cada vez mais próximos do lançamento de Resident Evil Village. E hoje, dia 15, a gente teve um novo Showcase de Resident Evil. E vamos aproveitar esse Review Drops aqui rapidinho pra fazer um resumo de tudo que aconteceu nesse Showcase. Tivemos sim mais um trailer de Resident Evil Village mostrando cenas inéditas. Na verdade, mostrou muita coisa, incluindo a mãe Miranda, uma figura misteriosa que anda tirando o sono de muita gente, tentando identificar o que ela pode representar em Village. Lembra daquele cara misterioso com o Oclinhos? Pois é, ele se revelou como Heisenberg, como se nós já não soubéssemos, né? O irmão da Lady Dimitrisco, que vai fazer alguns joguinhos com o Ethan, como a própria Lady já tinha dito em outro trailer. Você escapou do meu irmão de jogos idiota, não é? Além dele, nós tivemos novas imagens da fábrica, de alguns inimigos novos e também variações dos lobisomens. Também tivemos uma nova aparição do Chris, que promete estar muito misterioso nesse game e com um visual totalmente diferente de Resident Evil 7. E claro, finalmente tivemos o anúncio da demo do jogo, que é o que todos esperavam, não é mesmo? A demo vai estar liberada para todos os consoles a partir do dia 1º de maio. É, só 6 dias antes da estreia do game. Estranho, né? Uma demo ser tão próxima do game. Mas ela vai estar liberada para o Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X e Series S e também Xbox One. Ah, já ia me esquecendo, na Steam e no Google Stadia também. A demo segue o mesmo modelo da One-Shot Demo do Resident Evil 2 Remake, em que a gente vai ter 60 minutos para explorar da forma que a gente quiser. E claro, alguns jogadores que quiserem fazer outras contas vão poder jogar a demo mais de uma vez. Ou o pessoal do PC aí que vai tirar o reloginho da demo, né? A gente já sabe como é que funciona isso aí. Mas, nessa história de demo, os jogadores de PS4 e PS5 vão ser beneficiados. É uma parceria antiga da Capcom com a Sony, né? A partir da tarde de hoje, dia 15, os donos do Playstation 4 e Playstation 5 já podem fazer um pré-download da demo. E, a partir do dia 17, eles já vão poder jogar adiantado as demos. Essa modalidade vai se chamar 8 Horas na Vila, do Chaves. Os jogadores terão 8 horas para poder experimentar diferentes locações do jogo, durante 30 minutos. E essa demo vai ser dividida em duas áreas. Na primeira data, os jogadores vão poder explorar a Vila. E na segunda data, vão poder explorar um pouquinho mais do Castelo. A demo da Vila começa no dia 17 de abril, a partir das 21 horas, horário de Brasília. E a demo do Castelo começa no dia 24, também às 21 horas. Os dois cenários estarão disponíveis para todos os outros consoles no dia 1º de maio. Mas a grande novidade desse showcase foi sim a revelação de um modo que os fãs pediam há muito tempo em Resident Evil 3 Remake e parece estar fazendo seu retorno em Resident Evil 8 Village. Os mercenários estão de volta. Pelo menos um deles, né? No trailer a gente só viu o item, mas esperamos que tenham outros personagens para a gente jogar também. O modo é liberado após você completar o jogo e terá algumas coisinhas diferentes que a gente está acostumado, mas parece estar funcionando muito bem com a câmera em primeira pessoa. Vamos deixar um link para vocês do gameplay aqui na descrição, tá? Foi exibido também o primeiro trailer propriamente dito de Resident Evil Infinite Darkness, que conta um pouco da história de Leon e Claire após os acontecimentos de Resident Evil 4. E vai contar tudo sobre uma invasão zumbi na Casa Branca, onde o Leon vai ter que proteger, ajudar a proteger o pai da Ashley. Sobre o reboot cinematográfico da franquia nos cinemas, foi informado que eles estão trabalhando atualmente nos efeitos especiais do filme e que ainda não tem nada para nos mostrar, mas que futuramente vão revelar mais e mostrar também a data real de estreia. E muitos que pediam foi anunciado um crossover entre Resident Evil e Dead by Daylight. O crossover tem previsão de estreia em junho de 2021 e vai ter mais informações reveladas em uma live feita pelo pessoal do Dead by Daylight, lá no canal deles da Twitch. E também é claro que a Capcom aproveitou para usar o seu jogo infinito, agora com uma nova versão, Resident Evil 4 vai ter uma versão VR para o Oculus Quest 2. O jogo foi completamente repensado para a realidade virtual e a gente vai deixar um teaserzinho aqui para vocês conferirem, tá? Mais detalhes desse game vão ser divulgados na semana que vem no Oculus Gaming Showcase, no dia 21 de abril. E para os fãs brasileiros, a gente não teve um trailer dublado ainda. A Capcom prometeu fazer uma apresentação especial no Big Festival para celebrar o lançamento de Resident Evil dublado em português. Contando, é claro, com a presença de alguns dos dubladores do jogo. A apresentação acontecerá somente no dia de lançamento do jogo aqui no Brasil, no dia 7 de maio, a partir das 8 horas em formato online, no canal do YouTube do Big Festival. Resident Evil Village, como já foi dito, está previsto para ser lançado no dia 7 de maio. O game terá versões para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S e também Google Stadia. Vai ser o primeiro título da franquia totalmente localizado em português, com legendas e dessa vez também dublagem. É possível adquirir uma versão de PC do jogo através do site do Green Man Game, que é um parceiro aqui do Review e vai ter um link aqui na descrição. Mas era isso, esse foi um resumão de todo o showcase da Capcom, espero que vocês tenham gostado. E se quiserem informações mais detalhadas, é só acessar o site lá do Review. Valeu, gurizada, e até o próximo vídeo! Review drops Obrigado! 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 Obrigado.